Deixa meu coração navegar As águas do seu oceano Não aderiva em outros mares Só quer aportar em seu cais Mas que os objetos luminosos Mas que o radar dos satélites Seus olhos captaram os meus A mais nova constelação Milhares e milhares de anos luz Sonhos, viagens, mares celestes Milhares e milhares de anos luz Se foram os amores Nas linhas das minhas mãos O refrão está de volta e recebe hoje o cantor e compositor Beto Doura Beto, recentemente em um dos seus shows parceiros Eu pude ver a sintonia entre você e o Jorge Versilo Essa amizade, como é que surgiu? Foi desde o início, desde o primeiro contato Vocês já tiveram essa sintonia? Eu gravei um DVD recentemente E tem um depoimento do Versilo lá Onde ele fala exatamente sobre isso que você me perguntou E a minha resposta é mais ou menos baseada naquilo que ele mesmo falou A nossa amizade veio se estreitando e crescendo A gente foi se aproximando cada vez mais com o passar dos anos Já tem muitos anos São 17, 18 anos Talvez quase 20 anos já de amizade Então ela veio... Nós fomos nos aproximando cada vez mais Então hoje nós estamos bem próximos Bem próximos mesmo E até porque tem um outro compositor amigo Que eu conheço de longa data Que me falou que Para se fazer parceria você tem que namorar Você tem que ficar perto Você tem que tomar um cafezinho junto Bater papo Falar sobre mil coisas Para depois compor Então eu acho que a nossa música mais recente A nossa parceria Aconteceu de uma forma tão bacana Justamente por causa disso Porque o tempo A nossa amizade foi ficando cada vez mais madura E aí chegou um momento bacana De fazer uma música juntos Qual a música que mais te marca nessa amizade? Enfim, tem uma música para destacar Dessa parceria que você gosta mais? Olha, a música Desafio É a música mais recente É a nossa composição Que fizemos em 2013 E essa música então Ela agora entrou no CD Vida é Arte O CD do Jorge Versilo E ela faz parte desse trabalho dele Ele canta sozinho essa música E gravamos juntos no meu DVD e CD ao vivo Em 2013 no DVD Deixo o Coração Falar Hoje eu desejo voar Sobrevoar Cordilheiras, matas e marés Sentir Tua boca em mim E a terra inteira tu vir Amanhecer 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 É uma honra muito grande É um privilégio estar ao lado de uma figura daquela O Ivan é um querido Ele é um mestre para mim Eu aprendi muito com o Ivanins E é uma pessoa de um coração gigantesco Um ser humano incrível Aquelas coisas que ele canta são verdadeiras Aquelas músicas lindas Lembra de mim E coisas daquele jeito Ivanha hoje é um grande amigo Além de parceiro musical de composição É um grande amigo Vocês já tinham Ivanha é uma figura Escrito juntos Já tinham uma composição juntos É, nós compusemos uma música chamada Nas Ruas E gravamos em 2014 no ano passado De onde é que veio essa inspiração? É uma letra lindíssima Como é que surgiu a ideia de compor Nas Ruas? Nas Ruas é uma parceria minha com Ivan e a Vivian Luz A Vivian já é uma parceira antiga Ela compõe comigo há muitos anos Temos diversas músicas juntos Então nós fizemos essa letra juntos Há mais ou menos uns 18 anos atrás E eu vim guardando essa coisa Essa música já com melodia Tudo mais ou menos ali Faltava muita coisa Eu comecei a mostrar umas coisas para ele E mostrei essa música E ele gostou para caramba Ele falou assim Posso dar umas sugestões? Eu falei, claro Aí as sugestões vieram E a gente foi só tirando coisas e colocando coisas E, enfim, mudamos a música, né? Veio com outra letra Uma letra repaginada E a coisa ficou linda Maravilhosa Foi uma marca aí nessa parceria E gravamos a música em 2014 Lindamente No estúdio do Roberto Frejá No Rio Um estúdio que foi montado exclusivamente para o Frejá Fazer os trabalhos dele Não é um estúdio aberto Mas é um estúdio fantástico Coisa de primeiro mundo E o Ivan Nins gravou o disco que foi vencedor do Grammy lá Então ele conseguiu que o Frejá abrisse as portas do estúdio Para que nós gravássemos então essa nossa música Então foi perfeito A produção foi do Marcos Brito Marco Brito, aliás Que é o tecladista do Ivan Um grande amigo nosso De Brasília também Que está com o Ivan há 20 anos Ficou tudo lindo Músicos de primeira linha E a música é linda mesmo A letra é fantástica Uma letra nova, né? Muito bonita mesmo Beto, a gente vai precisar agora fazer mais um intervalo Rapidinho Já já o refrão está de volta Tchau Tchau